O Estado continua a promover direito humano e a Timor-Leste no mundo. Membro do Conselho de Direito Humano, Baperiodo, Tinanrua, Hahu, Xitinanrua, Ruanul Sinhat, Torinrua, Ruanul Sinhen, Presidente da República, José Ramuzort, Hateten, Timor-Leste e Esperança, Rodihola Parte e Membro do Conselho de Direito Humano, Tamba Timor-Leste, Hatudo Ona, Qualificação de Direito Humano e Harailaran. O presidente apoia a política irané e tem o governo, representa a política nacional, representa a política do Estado-União, a UCEI contribui ao Boatototo, para Timor serve no membro do Conselho de Direitos Humanos, Timor e a Experiência, CLEA, NARU, lá o ZEI de Cometimento para Direitos Humanos, né, a Turi tem a Constituição, mas é Timor e a Prestígio, é internacional, atudo e a prática, é Timor e a Qualificação, Rodoto, para a Cama da Conselho de Direitos Humanos. Mas além disso, né, Timor é a relação dia com a maioria dos países e o mundo, e é o fiel que Timor, sei, manã, fácil, votos, mas é preciso para servir ao Conselho de Direitos Humanos. Ministro de Negócios Estrangeiro na cooperação Adaljiza Magno explica, a preparação Timor-Leste, que é membro do Conselho de Direitos Humanos, a promover a paz no Dama e o mundo, também Timor-Leste, no Estado de Direito Democrático, e, por exemplo, a convenção CIRA, ligada ao assunto do Direito Humano e Timor-Leste. O oficial, que é a candidatura, que é membro do Conselho de Direitos Humanos, e o Nian, que começa a fazer a campanha desde que não se quer. Mas bem, isso foi o lançamento agora, está no processo, isso tem que lobby lá, isso tem que assegurar, isso tem que votar uma alucinação barbara. Não é o único, mas é, isso foi o lançamento hoje, está na eleição de serralo de Timor-Leste, em outubro de 2023. Então, praticamente, o Italo-Leste é membro da Organização Internacional CIRA, da União e da Organização Multilateral CIRA. E também ajuda o Timor a ter bem visível ali, não mostra tudo o Timor-Leste, não tem a... não tem a capacidade de contribuir para resolver assuntos internacionais. O governo tem que declarar, e a candidatura é diplomata timor-leste nian, e a Zenebra, que se representa timor-leste, para membro do Conselho de Direitos Humanos. Adere, Tuximénis, Agustin da Costa, Xemén. Tuximénis, Agustin da Costa, Xemén.